A oitava turma do TST condenou a rede de lojas C&A a pagar horas extras a uma desempregada pelo tempo gasto para se maquiar e trocar o uniforme. Quem tem os detalhes desse caso é a repórter Luana Carvalho. Boa noite Luana. Boa noite William. A empregada informou que só podia bater o ponto depois de colocar o uniforme, se maquiar e arrumar o cabelo. E na saída também tinha que registrar o ponto antes de tirar o uniforme e aguardar a revista feita pelo fiscal da loja. A indefesa C&A alegou que a empregada gastava apenas 5 minutos para se trocar e se maquiar. Mas aqui no TST, a oitava turma observou que o acórdão do TRT do Rio de Janeiro registrou que as testemunhas comprovaram que a empregada gastava em média 30 minutos antes e 30 minutos depois do expediente nos procedimentos de troca de uniforme, maquiagem e revista. E por isso, condenou a rede de lojas ao pagamento das horas extras à empregada. Agora, William, em nota, a C&A informou que sempre respeitou a legislação trabalhista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto